Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Repórter Policial. Estamos começando a partir de agora mais uma edição do nosso programa. Programa esse que tem a intenção de te deixar muito bem informado. No Repórter Policial da Rádio Teresópolis, da Tere TV, Canal 11 e das plataformas digitais. O programa que leva a notícia com detalhes. Estamos aqui para informar você com tudo o que acontece no setor policial. Eu sou o Luciano Cavalcante e a partir de agora eu trago as informações para você. Para você que está ouvindo a Rádio Teresópolis, sim, o programa ao vivo que começa sempre após o Ponto de Fé com o meu amigo Pastor Lincoln, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus que comanda o Ponto de Fé todos os dias. Eu convido você para acompanhar de 9 às 10 da manhã o Ponto de Fé. Tem caixinha de promessas, uma carta, uma história, sorteio de prêmios. Está muito legal. Parabéns aí ao Pastor Lincoln e a toda a equipe aí da Igreja Universal. O Repórter Policial vai de 10 às 11 da manhã ao vivo na rádio e também no aplicativo da Rádio Teresópolis ou nos aplicativos que transmitem e retransmitem a nossa programação. Já na Tere TV o programa entra no ar às 8 horas da noite. E tem a reprise, meia-noite. No Facebook, sempre às 8, nós estamos chegando. Falar que estamos chegando, vamos trazer as manchetes do que será notícia no programa de hoje. Olha, a polícia cumpriu um mandado de prisão ali na rua Acre, no bairro de Araras. Daqui a pouco, os detalhes para você. Um caso de apreensão aconteceu em Albuquerque, na estrada Isaías Vidal. Já na rua Jaguaribe, apreensão de documentos ali na Fazendinha, gente. Um caso de estelionato registrado na 110 DP. Atenção, hein? Pediram 12 mil reais. Olha que os golpistas estão aí, né? Exagerando, exagerando. Olha, aconteceu também o fato que foi registrado na delegacia de polícia, ali na rua Benigno Hermida, no Vale do Paraíso, hein? Um furto no interior de coletivo. Vamos trazer os detalhes para você que acompanha o programa. Ah, infelizmente também, gente, nós vamos trazer aqui um acidente. Um homem foi atropelado ali na BR-116. Um homem foi atropelado na BR-116. Inclusive, eu comentei aqui no programa que moradores fizeram protestos pedindo um radar ali na localidade. Vários atropelamentos vêm ocorrendo com frequência. Infelizmente, o senhor morreu. Infelizmente, ele não resistiu. Aquele local ali, né, é bem escuro. A BR, normalmente, na grande parte da BR, a não ser na parte urbana, ela não pode ter iluminação. E aí o que acontece? Acontece que, sem iluminação, a questão fica muito mais difícil. E aí, gente, cabe, preste bastante atenção, para você que está ouvindo e acompanhando o repórter policial, para você que está ligado aí na nossa programação, preste bastante atenção. Tem que se tomar cuidado. Gente, antes de dar as notícias, eu quero dar esse alerta. Porque o que tem de gente morrendo atropelada na cidade é um absurdo. E aí, eu quero dizer o seguinte para você. Esquece o motorista. Esquece o motociclista. Esquece o caminhoneiro. Quem tem cuidado da vida somos nós. Sou eu que vou atravessar a rua. É você que vai atravessar a avenida. É você que vai atravessar a BR. Ontem, eu vi um casal de senhores, pelo amor de Deus, cometendo um ato que eu... Deu vontade de eu parar o carro e chamar a atenção do casal de idosos. Eles saíram de trás do ônibus, em frente ao extra, fora da faixa de pedestres, e foram atravessar. Só que o casal de idosos não conseguiu nem andar direito, gente. O motociclista teve que desviar deles, porque o motociclista ia atropelar os dois. O motociclista não viu. Eles saíram atrás do ônibus, gente. A vida é nossa. Eu não tô aqui isentando o motorista, o motociclista, o caminhoneiro, não é isso não. Só que sabe o que acontece? Vou te falar o que acontece. Ele vai responder pro homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista vai ficar com peso na consciência, mas vai seguir a vida. Só que a pessoa morre. Acabou. Então, pelo amor de Deus, você que tá acompanhando o repórter policial, você vovô, você vovó, atendo o pedido do seu netinho aqui, ó. Eu, Luciano Cavalcante, tô te pedindo, atravesse na faixa. E quando tiver um semáforo, ande um pouquinho mais, vô. Ande um pouquinho mais, vô. Mas cuide da sua vida. Quem tá com 70 anos, 60, já não tem mais agilidade. Aquele reflexo. Muitas das vezes, olhou, não viu o carro, quer atravessar, mas daqui a pouco vem uma moto acelerada. Atravessa na faixa. Aqui no centro da cidade, parou, preste atenção. Parou em frente ao extra. Vá até o semáforo que tem, vá até a faixa de pedestre que tem semáforo. Faça isso, é importante. Nas rodovias, pelo amor de Deus, vovó, não saia à noite pra poder atravessar a rua. E quando for atravessar, pega a peça, ajuda alguém. Você imagina, você na estrada, com uma roupa preta, tudo escuro e um carro vindo. Qualquer desatenção do motorista, ó, pegou, matou. Eu vou, inclusive, dar essa notícia. Eu já vou falar dos nossos parceiros, mas eu vou começar o programa com essa notícia. Porque a gente precisa, e é obrigação, e eu como apresentador, né, eu tenho esse objetivo de estar aqui, não só dando a notícia, mas também alertando, orientando, de alguma forma. Você que tá acompanhando o programa, peça a sua mãe, fala, mãe, o Luciano lá da rádio tem falado todos os dias. Não atravessa fora da faixa, mãe. Não atravessa fora da faixa, pai. Pelo amor de Deus, gente, não vai nessa. Tome cuidado. Eu sempre indico isso ao meu pai e minha mãe. O meu pai tem mania de garotão, né? Meu pai tem 66 anos, mas o meu pai sempre foi muito ágil. E ele sai atravessando, pega a mochilinha dele, que é aquele cabelinho, já tá ficando careca também, né? Ele só que esconde, ele bota o cabelo pra frente. E ele sai, eu falo, pai, cuidado, sempre oriento. Porque, gente, vida, nós só temos uma. Dizem que o gato tem sete vidas, né? Eu não acredito, não. Eu não acredito nisso, não. Mas você só tem a tua vida se você não se cuidar, e aí? Olha que triste que eu vou dar agora essa notícia. Compartilha no Facebook, nos ajude a levar essa informação a toda a população de Teresópolis. Preste bastante atenção nisso. Ninguém, ninguém vai se preocupar com você se não for você. Olha só. Os policiais informaram na 110 DP que mais um atropelamento aconteceu. Vamos ao fato. A vítima, o filho da vítima informou o seguinte. Ontem, dia 16 do 2, eu recebi a notícia que o meu pai, o senhor Iderval Machado de Souza, de 79 anos, havia sido atropelado na BR-116 KM-67 em Pessegueiros. O pai foi socorrido pela ambulância da CRT e levado ao HCT onde ele foi atendido. O HCT contactou o policial rodoviário federal, o Edler, responsável pela ocorrência. Foi obtido vídeo com imagens do acidente e do atropelamento sendo um veículo, uma van de cor branca, cujo condutor desceu do carro e prestou socorro possível à vítima. na tarde de ontem, quinta-feira, dia 17, seu Iderval, Machado de Souza, de 79 anos de idade, não resistiu aos ferimentos decorrentes do atropelamento e acabou falecendo. Infelizmente, mais uma vida perdida nesse trânsito violento. O motorista da van parou, prestou socorro. Ele, o motorista da van, responderá por esse homicídio, porque é assim que acontece, mas responderá como homicídio culposo quando não há a intenção de matar. O fato foi registrado na 110 DP. Mais uma vida perdida, mais uma família destroçada com uma notícia dessa. Um acidente. Infelizmente, tirou a vida de um senhor de 79 anos de idade. Não era pra ser assim. Não era. Então, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Principalmente você que é frequentador de uma igreja, sai muito tarde, 10 da noite, 9 da noite, seja ela evangélica, católica, o centro, de terreiro, não importa. Cuidado. Cuidado. Na vida, você só tem uma. Só uma. E quando não morre, fica entrevado numa cama, precisando de ajuda. Realmente, é necessário que se pense nisso. fica aqui o nosso recado, recado pra você que acompanha o nosso repórter policial. Bom, já vamos às outras notícias. Eu só quero falar pra você que tá ligado, curtindo e acompanhando o nosso programa que o repórter policial é um oferecimento da Super Gás Braz. Gás é coisa séria, não dá mole, não dá bobeira. Precisou de gás? Ligue 2643 4497 peça o douradinho da Super Gás Braz. Conheça o Sempre Gás. E na Super Gás Braz você também pode pedir o galão de 20 litros de água ou pote de açaí. 2, 5 ou 10 litros. Água, gás ou açaí é com a Super Gás Braz. Tânia, quentinhas. Tânia, comida caseira, hoje sexta-feira tem feijoada, gente. Meu amigo, minha amiga, a melhor feijoada da cidade. É gostosa demais. Aquele feijãozinho com aquele gostinho das carnes, aquele arrozinho, aquela farofa, aquela couve mineira, aquele torresmo, aquelas carnes. Ai, deu água na boca. Feijoada, gostosa demais. É da Tânia, quentinhas. Atenção, feijoada a partir de 12 reais. Se você quiser um Guaravita, você pede o Guaravita, vai 1,50 a mais, vai pra 13,50. Quentinha com Guaravita. Tem a quentinha P, M e a quentinha G. Tá beleza? Ligou, pediu, chegou. Funcionou? Eu não quero feijoada, não. Então você pode pedir um franguinho franguinho grelhado. Franguinho grelhado é top também com aquela cor vizinha mineira, vale a pena também. Olha, pedidos feitos até 10 e meia da manhã já sai na primeira entrega. Então liga pra lá, manda o WhatsApp, diz assim, eu tô ouvindo o programa do Luciano da rádio, o repórter policial, e eu quero pedir uma quentinha aí, ó. Eu quero pedir uma quentinha. Você que tá acompanhando o programa Assista TV à Noite, você que tá acompanhando a TV, o Facebook, então pegue o número do telefone pra pedir quentinha neste sabadão. Sabadão também tem aqueles pratos variados, gostosos demais. Vamos lá, telefone da Tânia Quentinhas, 2641-6602. 2641-6602. O zap zap da Tânia, 96687-2826. 96687-2826. Tânia Quentinhas, a parceira aqui também do repórter policial, Luciana Modas. Ontem eu estive lá, gravei um novo comercial, roda a partir de segunda-feira, tá top demais. A loja tá linda, é, tá linda. A Luciana trouxe aí variedades de peças pra você. Tem vestidos a partir de R$ 79, tem blusinhas a partir de R$ 19,90. Ei, coisa boa! Luciana Modas também na rodoviária, ali ao lado do banheiro feminino. Semana que vem vou gravar lá na rodoviária. Luciana Modas tá fazendo o maior sucesso. Obrigado a você que vai lá na Luciana Modas e diz assim, olha, eu acompanho o teu comercial lá na rádio Teresópolis no Repórter Policial. Obrigado mesmo, tá? Vocês me ajudam muito. E a Casa Bonita? Também estive na Casa Bonita ontem. E olha, eu bati um papo com a Landa Enilda. Você vai conhecer a Landa Enilda segunda-feira na Casa Bonita. E atenção, hein? Tem promoções imperdíveis de cobre-leitos. Gente, é um mais lindo do que o outro. É perfeito. Casa Bonita, no Regadas, em frente à Banca de Jornal. Casa Bonita, em Bom Sesso, bem em frente à Casa Animal, ali pertinho do DPO. Ótica de Todos. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. A partir de segunda-feira você vai acompanhar uma matéria muito legal que eu fiz com a Lili lá na Ótica de Todos. É, falando das vantagens da Ótica de Todos. Tá muito legal, tá muito bacana. Não perca aí. Segunda-feira você vai acompanhar tudo. Ótica de Todos em frente a Amor Saúde. E a loja BMG pra você? Gente, tá todo mundo indo procurar. a minha amiga Flávia e a minha amiga Cíntia. Por quê? Tá todo mundo precisando de grana. E na loja BMG pra você, eles te ajudam. Você tá lá com teu FGTS parado? Você já tá recebendo o teu saque-aniversário? Mas até esperar o teu aniversário? Não. Antecipe o teu saque-aniversário. E ó, eles estão aí antecipando 12 prestações. É bom demais. Pegou a grana resolver a tua vida e todo ano que tiver na hora do dia do saque-aniversário, você fica tranquilo, o banco vai lá, pega a parte dele e acabou. É bom, né? Bom demais. BMG pra você em frente ao Banco Itaú. Vai lá, tá bom? Em frente ao Banco Itaú na Delfi Moreira. Vamos às informações, às notícias, girando com o setor policial. Mandado de prisão cumprido nesta quinta-feira. O mandado foi expedido pela juíza da segunda vara criminal de Teresópolis em desfavor de um homem. O mandado foi cumprido por volta das sete horas da manhã, sete da manhã, nesta quinta-feira, dia 17, ali na rua Acre, no bairro de Araras. Segundo informações, os policiais conseguiram dar voz de prisão conduzindo aí o homem à delegacia de polícia para que o mandado fosse cumprido. Fato registrado na 110 DP. Vamos a um caso que aconteceu em Albuquerque. Vamos saindo do bairro de Araras. Alô, galera da rua Acre, o meu abraço. Alô, galera da rua Acre, aquele beijo carinhoso a todos aí de Araras, Barroso. Beijo, beijão pra todo mundo. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Agora vamos falar do que aconteceu em Albuquerque, hein? Olha, nesta quinta-feira eram por volta de seis e meia da manhã os policiais civis Marcelo de Nazaré, Savana Santos Lago, Deolindo Barreto Lima Neto, lotados no trigésimo batalhão, com o auxílio da PM, a equipe do José André Costa da Silva, eles foram até a estrada Isaías Vidal, ali, Albuquerque, Canoas, para cumprir o mandado de busca e apreensão, expedido pelo cartório da segunda vara criminal da comarca de Teresópolis em desfavor de uma mulher. No local, foi feita aí a varredura. Nada de ilícito foi encontrado, sendo apreendido apenas um smartphone da marca Samsung de cor preta. Há uma investigação, tudo isso tem a ver com essa investigação, e a gente segue acompanhando o fato. Continuamos com casos de apreensões, hein? Os policiais agindo, olha, com o mandado de prisão sendo cumprido em Araras, o mandado de busca e apreensão cumprido na estrada Isaías em Albuquerque. Alô, galera de Albuquerque! O meu abraço para todo mundo! Como é bom ter vocês acompanhando a gente. Obrigado aí, um beijo, beijão para todo mundo. A galera da estrada Isaías Vidal, estrada do Equador, a estrada da Guatemala, obrigado a galera da estrada do Peru, aquele abraço para todo mundo aí, valeu pela audiência. Ah, uma grande audiência também na estrada argentina, no condomínio Vale do Sol, obrigado, hein? Obrigado pela companhia. Mas agora vamos vir aqui para a cidade, aqui Rua Jaguaribe, Fazendinha, tá? A rua que liga aqui a Várzea à beira linha, né? Rua de Baixo, Rua de Cima, que liga também ao bairro da Colina do Mirante, ali, inclusive, quem sobe ali pela Colina do Mirante consegue sair lá no Morro do Tiro, tem a passagem, né? Um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente na Fazendinha, Rua Jaguaribe. Olha, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão, hein? Há um inquérito que foi aberto e os policiais, olha o doutor Márcio está botando para quebrar, né? Doutor Márcio está aí já conseguindo apreender, realizando buscas, é isso aí, poliçada de plantão, poliçada, é pra cima deles, poliçada, é isso aí. Por volta das 6 horas da manhã, a equipe composta aí por Rodrigo Maia e Hermes Feder procederam até a rua Jaguaribe, onde no local a equipe encontrou uma carteira de identidade pertencente a um homem, tá? Inclusive, esta identidade consta como roubada, roubada na 31ª DP, tá? E três CRLV de veículos, a saber, o CRLV de 2017 do veículo placa OCR 7435 Fiat Uno 2013-2014 que estava em nome de uma mulher e após pesquisa Proderge, o mesmo encontra-se em nome de um outro homem, o qual possui anotação criminal pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive, aí, uma moto que estava em nome de uma outra mulher encontra-se agora no nome de um outro camarada. Documentos de veículos foram apreendidos e levados para 110 DP. É o trabalho da nossa Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar agindo em nossa cidade. Parabéns aí aos policiais de plantão. Um abraço para toda a equipe que acompanha aí a nossa programação. O repórter policial segue, segue com você. Já já eu falo para você que acompanha o programa sobre um caso de estelionato. Pediram 12 mil reais. O golpista, o estelionatário, tentou aplicar um golpe de 12 mil reais. O fato eu conto já. Mas agora, deixa eu dar uma boa dica para você. Você conhece o Sempre Gás? Sempre Gás é da Super Gás Brás. É o novo jeito de você ter gás na sua casa. É uma balança, você coloca o botijão em cima. Através de um aplicativo de celular você monitora o consumo de gás. E melhor, você vai ter gás na sua casa sem se preocupar. O gás acabou. Jamais. A Super Gás Brás vai trocar o teu botijão quando estiver faltando em torno de 10% de gás no seu botijão. Aí você diz assim, mas aí eu vou perder dinheiro? Não, porque esses 10% que ficou lá não será cobrado. É bom demais, gente. Você pode se organizar porque quer ver um negócio que eu odeio? É o gás acabou e aí liga pra mim. O gás acabou! Aí tu tem que se virar em 100, 115 reais pra comprar gás. Não, nada disso. Faz assim, bota o Sempre Gás na tua casa vai valer a pena. Mas, muito melhor do que eu falar um simples apresentador, vamos com o que manda na Super Gás Brás. Ele manda e desmanda. É o Vanésio. Acompanha a matéria Sempre Gás aqui no Repórter Policial. Olá, Luciano. Tudo bem, gente? Vamos falar sobre o Sempre Gás. Sempre Gás você já conhece já, né? É uma inovação Super Gás Brás que propicia que você só pague o gás que você consumir, que você nunca mais fique sem gás, que você só pague através de um boleto bancário. E o valor, o quilo do gás é o mesmo da portaria. Gente, além de tudo isso, o Sempre Gás está agora disponibilizando uma situação fantástica. quando você indicar alguma pessoa, um parente, um amigo, um vizinho, e essa pessoa realmente se cadastrar no Sempre Gás, você ganha 20, 20 reais de desconto. E isso é cumulativo. Se você indicar cinco pessoas, você vai ter um abatimento de 100 reais no seu boleto. Então, aproveite Sempre Gás. Entre no site da Super Gás Brás, supergásbrás.com.br, peça o seu Sempre Gás, faça a sua inscrição e você vai adorar. Sou eu, Vanésio, quem está dizendo isso para vocês. Ok, Luciano? Ok, ok, Vanésio. Você viu, né? É ele que está falando. Ainda para ganhar desconto, gente, você indica. Eu, se fosse você, saia indicando. Aí você indicou. Cinco pessoas fizeram, você tem gás de graça na tua casa. É bom demais, é bom demais. Mas vamos lá, vamos lá, vamos às informações, vamos girando as notícias. Olha o que aconteceu, aconteceu aqui com uma mulher. Ela informou o seguinte, bora para a informação. Ela informou que entre duas e meia da tarde e três da tarde de quarta-feira, ela foi vítima de golpe pelo celular. Ela informou que houve um prejuízo financeiro no valor de 12 mil reais. Ela disse o seguinte, preste atenção, vamos lá. No dia 16 de fevereiro, recebi uma chamada pensando ser meu irmão, pedindo um valor, 12 mil reais, com o mesmo número do meu irmão, solicitando esse valor para a compra de um terreno. Passando ser meu irmão, pensando ser meu irmão, enviei o dinheiro e depois, junto a ele, fui saber que não era meu irmão e sim uma fraude. E aí? A vítima disse que é o número do irmão dela. Pode ser que o estelionatário tenha enviado uma mensagem anteriormente. E essa pessoa não acompanha o repórter policial, isso eu te garanto. Mais uma vez, o Luciano da rádio, eu falo aqui no programa. Cuidado que o golpe do momento é esse. Chega uma mensagem no teu celular e do outro lado lá a linha dizendo que é teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho. Dizendo assim, eu mudei de número, salva esse aí. Ou então vem a mensagem dizendo assim, meu telefone está no conserto. Deu um problema, mas eu consegui um outro chip, coloquei num aparelho aqui pra falar com vocês. Salva o meu número aí. Você cai. Não caia mais nesse golpe. Fala pra todo mundo, chega assim, fala assim, olha só, vizinha, o Luciano da rádio, lá do repórter policial, falou que estão aplicando golpes. Cuidado, se chegar no teu celular uma mensagem do teu filho, da tua filha, do teu irmão, dizendo assim que mudou o número, não acredite. O primeiro, preste atenção, você que acompanha o repórter policial, aprenda a desconfiar de tudo. Os teresopolitanos têm mania de ser muito bonzinho. Os teresopolitanos, nós, brasileiros, temos mania de ser muito bonzinho, de não ver maldade em lugar nenhum. O carioca não, Claudio. O carioca já vê maldade em tudo. Às vezes a pessoa vem pedir um dinheiro e você já fica como? Preocupado. O carioca, quando vê dois motociclistas em cima de uma moto, o carioca, ele já fica o quê? Atento. Se eu tô no trânsito, dois motociclistas, vem lá, tirando pra lá, tirando pra cá, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu já fecho a janela do carro, vou tranquilão. Por quê? Porque carioca já tem aquela maldade. Teresopolitano, nós aqui que vivemos em Teresópolis, nós não vemos maldade em nada. Não vemos malícia, Claudinha. Boa, Claudinha, é isso. O mundo, o mundo não é dos espertos, não. O mundo é dos maliciosos, dos maldosos. E nós que vivemos nesse mundo, temos que, ó, abrir os nossos olhos, começar a observar. Pera lá, chegou uma mensagem dizendo ser meu filho. Será que é meu filho mesmo? Não, não vou salvar, não vou dar papo, eu vou tentar entrar em contato com meu filho pelo outro número. Eu vou na casa do meu filho, vou no trabalho dele. Não, o banco me ligou, me mandou mensagem mandando eu entregar um cartão para uma pessoa que vai vir buscar meu cartão. Não, meu cartão não, meu dinheiro não. Aprenda. Tá na porta de um banco, não aceite ajuda de alguém que chega com boa vontade. E não adianta não, porque a gente é preconceituoso. Aí você olha, vê uma pessoa, né, uma senhorinha de idade, um senhor, uma pessoa, uma novinha, aí você nunca vai achar que ali tá um bandido. Bandido sempre é assim. E não vem falar que não. Infelizmente é assim. A pessoa já colocou um tipo, né, um tipo pro bandido. Bandido não tem tipo não. Olha aí, estão prendendo um monte de menina novinha no tráfico. Estão prendendo um monte de mulher. Bonita. Abre o teu olho. O programa repórter policial quer que você tome muito cuidado. Porque os golpistas estão agindo. Então, aprenda. Não é você perder a tua ingenuidade. Não é isso. É você manter a ingenuidade, uma pessoa boa como você é, mas aprenda que ao seu redor estão os maliciosos, os maldosos, os bandidos, os criminosos. Aprenda isso. A própria Bíblia diz, muita gente fala assim, na Bíblia está escrito orai e vigiai. Não falam isso? Só que na Bíblia está escrito vigiai e orai. Primeiro a gente vigia. Vigia. Fique atento. Observe. Não cai em golpe. Cuidado quando estiver no ponto de ônibus. Cuidado com as conversinhas. Chegou cheio de lábia. Começou a partir para o outro lado. Cuidado. Cuidado. Quando te oferecer um empréstimo, cuidado quando te oferecerem algo, mas vão pedir para você que você deposite um dinheiro. Cuidado. É importante você estar sempre atento a isso. Tá bom? Tá certo? Bom, o nosso repórter policial agora traz para você uma dica bacana. A Luciana Modas vem falar aqui com a gente. Acompanhe aí no nosso programa e eu volto já com mais notícias do setor policial de nossa cidade. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, hein? Está acabando já o repórter policial. Gente, a gente está com muita promoção aqui na loja. A gente entrou aí em janeiro com promoção imperdível. Isso aí, promoção imperdível. Olha só, vestidos de 139 a 99. Temos vestidos a 69,90. Saias no centro, não. Na rodoviária também. Temos muita novidade ali na nossa loja na rodoviária. Bom, o nosso endereço fica aqui na Avenida Delfim Moreira, 715, próximo à Caixa Econômica. E ali na rodoviária, próximo ao Banheiro Feminino e dá de frente ali ao supermercado Regina. Vem para a Luciana Modas que tem muita novidade e muita promoção. Muito bem, tá aí. Valeu, Lu. Um beijo para você. Gente, não vai dar tempo, né? Como sempre as notícias vão ficando, precisamos de um programa de uma hora e meia, né? O Repórter Policial para dar isso aí. É. Gente, a última notícia aconteceu lá na rua Benigno Hermida. A vítima disse o seguinte, saí do meu trabalho e fui buscar meu pagamento. Parei no ponto e esperei o ônibus. Entrei no ônibus e passei a roleta e fiquei por trás do motorista. Ele parou no trânsito porque estava tudo parado. Devemos ter ficado quase uma hora parado. O ônibus estava lotado e a parte da frente apagada as luzes. Minha bolsa estava na minha frente, mas em alguns momentos ela ficou de lado. Foi tudo muito rápido porque não senti nenhum movimento. Só senti a falta da carteira quando cheguei onde moro. Foi quando coloquei a mão dentro da bolsa para ir no mercado comprar algo e senti que não estava ali. Procurei por duas vezes e não encontrei. Tinha documentos, documentos do carro, cartões com a senha. Aí é bravo. Aí, né? Tem que ficar atento também. Tem que ficar atento. Acabou o programa? Acabou o programa, mas você vai ficar agora com as dicas do nosso programa. Ótica de todos, Luciano, da JB, BMG, ficou tudo aí para trás. Vamos lá. Vamos às dicas do programa. Vem aí, Cláudia Martins, nossa querida Claudinha, com a doutora Catiana e Canteiro. Inclusive, ontem eles gravaram novas matérias. Se prepare, porque tem muita coisa boa. E o Diego está trabalhando, hein? Bota o Diego para trabalhar. O garoto está trabalhando. Ele é bom, ele é fera. Valeu, Diegão. Obrigado, Claudinha. Bom final de semana. Segundo a gente se vê, a gente se encontra aqui no Repórter Policial. Beijo, beijão, aquele abraço. Tchau. Oi, Olha onde eu estou. Na ótica de todos para dar uma excelente dica para você. Mas antes, eu estou aqui recebendo com muito prazer a Ju, que atende você. Se você ligar, mandar WhatsApp ou se você vir aqui à loja, ela vai estar pronta para te atender. E a gente vai falar sobre algo muito importante. Ju, seja bem-vinda à Rádio Teresópolis e à Tere TV. Obrigada, Luciano. Ju, fala para quem está acompanhando rádio, televisão. Estamos aí, né? Prestes a volta às aulas. A gente ainda não sabe se vai ser presencial, online, né? A gente só sabe que as crianças estão cada vez mais, né? Passando mais tempo em frente a uma tela de celular, computador, notebook, televisão. Isso faz muito mal, não é? E a ótica de todos, ela vem trazendo vantagens para quem está acompanhando o programa Você, Mãe, Pai, que tem passado por isso. Seu filho, seu neto, sobrinho, tem ficado muito de frente à televisão, ao celular. Ju, fala para a gente. Obrigada, Luciana, realmente. É exatamente isso que está acontecendo, né? Esse pós-pandemia e as crianças muito no celular, tanto por não poder sair de casa, tanto pelas aulas online, né? Porque realmente eles acabaram ficando mais dentro de telas mesmo, tanto de computador quanto de celular. E a gente tem percebido, assim, um volume muito grande nesses atendimentos. Então, assim, você pai, você mãe, que está sentindo algum desconforto, está vendo que ele está muito próximo à tela, enfim, traz seu filho, faz o exame, você que tem o cartão de todos, faz o exame ali, o exame, ele tem um desconto bem legal para quem tem o cartão de todos, né? E a gente dá toda a orientação aqui, conforme qual lente você pode utilizar. Existem lentes especiais, exatamente para pessoas que usam as telas de computador, não só crianças, mas também os adultos, também podem fazer multifocais também com essa proteção para a tela de computador. Ou seja, você que está aí e percebe que seu filho, seu neto, está vendo o celular muito perto, muito próximo, tem reclamado de dores de cabeça, dores nas vistas, é importante você procurar o atendimento médico. E aí, aqui na Clínica Médica Amor Saúde, você usa o seu cartão de todos, paga a consulta e o exame com baita de um desconto e você ainda tem vantagens quando você vir comprar o óculos. Mas bom, para você tirar a sua dúvida, para você saber mais detalhes, você pode estar ligando, mandando o WhatsApp aqui para a ótica de todos ou estar visitando aqui a equipe. Fala para a gente o telefone. Nosso WhatsApp é o 97289-9570 e o nosso telefone de contato mesmo da loja é o 3641-4506. É isso. E o endereço? Para quem quiser vir aqui a ótica de todos. Rua Tenente dos Meireles, 1125, sala 7. É isso aí. Em frente a Amor Saúde, pertinho da UPA, você pode vir aqui, conversa com a Ju, conversa com a equipe, com certeza, você vai poder cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, dos seus filhos. Não deixe para depois o que você pode e deve fazer agora. Procure a ótica de todos. Vem para cá, você vai saber que, além disso, tem várias outras vantagens. Armações a partir de 80 reais, parcelando seu óculos em até 10 vezes, sem juros. São muitas vantagens para você. Vem para a ótica de todos. Olá, pessoal, que tem aí carteira assinada, tem uma novidade aí do teu FGTS. Mesmo que você já tenha tirado o seu na caixa ou em alguma outra financeira, agora a gente está conseguindo fazer até 12 parcelas para você do seu saque do FGTS. Então, tiramos aí de 5 até 12 parcelas. Você que já retirou, entre em contato aí com a gente que a gente ainda consegue fazer para você, você tendo mais salvo. Show, aguardamos vocês aqui. JB, agora é solução, hein? Solução para quê? Solução para seu celular, conserto, atualização, limpeza, venda ou troca. solução para seu equipamento eletrônico, TVs, LEDs, som, computador, games, vitrolas antigas. Solução para o seu salão, conserto de escova, piastas, equipamentos do seu salão aí. Vamos fazer manutenção, JB. E compra, venda e troca, como a gente sempre fez. mantetzas. Simbete. E acabou. T folOs家. Não recebo. Vamos fazer campaignsaro. Simbete. Jse. Obrigado.